E a Play Store fez algo muito louco, deixou 100 jogos e apps, são quase 100 jogos e apps, totalmente de graça ou com desconto. E na descrição tem o link de uma página, pra você que quer crescer o seu canal, você que começou agora ou quer até ganhar dinheiro com ele, dá uma olhada, acessa aí, link na descrição. Bom, a lista tá realmente gigante, são quase 100 jogos e apps que estão de graça ou com desconto. O que significa isso? Alguns você não vai pagar nada, nenhum real, pra poder baixar, jogar, usar o app, enfim. E alguns você pode baixar pagando um pouquinho menos, alguns apps estão com bastante desconto e jogos também, então dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link na descrição, você vai encontrar todos esses apps, todos esses jogos, dessa vez não vai ter o link de todos lá, mas vai ter o nome de todos. Então o app que te interessar ou o jogo te interessar, você pega o nome, joga na Play Store e faz o valor de graça ou baixa aí com promoção. Então o link tá logo abaixo, corre lá porque a maioria vai acabar a promoção, alguns não vão durar muito tempo aí, apenas mais algumas horas, então tem que correr. Link aí embaixo, assim como o link da página pra você que quer crescer ou ganhar dinheiro com o seu canal.